Amiga, amigo ouvinte, que com seu coração desapegado da ambição da riqueza, você encontre a alegria no serviço aos irmãos e na comunhão com Deus. Com uma parábola sobre um administrador corrupto, Lucas, no capítulo 16, versículos de 1 a 8, dá início ao tema da riqueza, a qual sempre é acumulada pela prática da injustiça. O escândalo do contraste entre a riqueza e a pobreza é um dos temas fundamentais no Evangelho de Lucas. Um homem rico tinha um administrador que estava fraudando seus bens. Quando soube disso, este homem pede que o administrador preste contas do que vinha fazendo, para despedi-lo em seguida. O administrador, então, se interroga sobre como se ajeitar de maneira cômoda em seu futuro. O que farei? Trabalhar na enxada, eu não aguento. Mendigar, eu tenho vergonha. Finalmente, este administrador concebe um plano para sobreviver quando fosse afastado da administração. Chamou os devedores daquele homem e reduziu substancialmente as suas dívidas, que constavam em seus arquivos contábeis. Desta maneira, conquistou os devedores por ele perdoados. A parábola reúne um homem rico e um administrador corrupto, ambos envolvidos com a ambição das riquezas. E o rico ainda elogia a esperteza do corrupto. Nos Evangelhos, encontramos algumas parábolas deste tipo, envolvendo também até atos de violência. Contudo, sempre se pode buscar na parábola os aspectos que possam servir de instrução aos discípulos. Pode-se entender que a esperteza do administrador estava em manipular o dinheiro injusto acumulado pelo homem rico, favorecendo aqueles que se tornariam seus amigos. A sentença final da parábola é que os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Lucas tem consciência de que toda riqueza acumulada é injusta. Assim sendo, o reestabelecimento da justiça se faz pela partilha destas riquezas. Uma sociedade submissa e regida pelo mercado que visa o lucro e a acumulação de riquezas é a contradição do reino de Deus, que é fraternidade e partilha, favorecendo a vida plena para todos. Como filhos da luz, somos chamados a buscar a justiça do reino, no empenho em que os bens da criação estejam a serviço de todos, particularmente dos mais necessitados. Bíblia, Deus com a gente, produção de Paulinas, Web Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação Irmã Solange Silva. Irmã Bárbara Santana. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente, um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Vamos ler a palavra do Senhor E ouvir com atenção o que Ele diz Vivencie a leitura orante da palavra com a nova música Ouvir e viver a palavra Prepare a sua mente e o seu coração para se ouvir e praticar o que o Senhor nos diz Ouça nas plataformas digitais Um lançamento Paulinas com MEP Ouvir e viver a palavra com a Avenida